Eu tô sempre com vocês... Hahahaha É, aí ó... Dá pra escutar a loucura do som que tá aqui Ó... O Vitor tá aqui na minha frente Tá testando só a voz O ambiente não é bom, legal Ó... Vocês vão te mostrar um ambiente aqui pra vocês aqui atrás Beleza? Reflexão aqui É isso que eles têm que trabalhar hoje A parte... O que o Ricardo... O Ricardo Vidal falou O Regi... Oi O Canal 6 chega pra você A gente tá testando aqui... Canal quanto? 6 Efeito com L Parou agora, mas tava chegando, tá tranquilo Maravilha Tá bom, vai lá pra mim A gente quer passar de som de Baiana Cissa Uma das bandas que eu mais gosto Porque... É uma banda de sonoridade única E... É muito original para a produção deles Há quem gosta... Há quem não gosta... Há quem não gosta... Eu gostei Só chega um efeito aqui... Veja... Valeu a pena a dica do Vidal aí, né? Pô, eu ganhei o dia, velho Caralho Solid Place Eu consigo fazer os dummies Porque... Fazer isso em VCA Montar, levantar... Ah, legal... Na hora do... Solid Place E, 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 e... Essa voz tá mandando no site? Mais aí... Tu... Segurou e... Alô, alô, alô... Eu disparo... O delay... E aí eu solo... A volta do delay... Isso fica chiquei aqui... Diga... 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 Deixa aberto aqui... Alô, alô... Dá a volta tudo aqui... Oananci, diz que Gentle replace Foi massa aí. Trabalha muito, você não precisa estar agora fazendo a... Você tem ideia, né? O Ricardo Vidal passou uma dica do solo in place da SD8 e aí eu perguntei... Pra mim isso aí seria usado mais pra passagem, porque só no in place ele... A base é que ele... Deixa só aquele instrumento cambiar, né? Porque isso aí seria... Será que pode ser usado no... Chegou pra você o canal show? O Ricardo disse, eu uso em algumas coisas. Aí o Vitor aqui pegou a ideia, né? E ele disse assim, cara, isso me deu uma ideia. Ganhei o dia hoje, porque... Olha aí, ó. Agora o Rai vai parar de brincar, né? Tô treinando pro show, né? É. Pra que é que eu fui perguntar se dava pra usar isso ao vivo, hein? Pra que é que eu fui perguntar pro Vitor se dava pra usar ao vivo, se era só pra fazer check? E eu uso pra passar o som também, né? É. É, ó. A Yana é um som aí que vocês estão percebendo, com muitos graves, com muita pressão. Já já eu vou mostrar pra vocês, porque o som já tá ali fazendo a checagem. Aí eu vou ali pra vocês pra mostrar um pouco. Aqui a gente tá entrando no palco. É... E vocês vão ver já. Tem o material do Rapa separado aqui. Certo? E tá aqui o material do Rapa tá aqui, ó. Já tá tudo passado, checado. Né? O cara aqui, gente boa demais. Não? Sim, de verdade. Se garante demais, sangue bom. Muito bom. Ah! Saca de tudo. Um pouquinho, ó. Um pouquinho, ó. E aprendendo, cada dia mais. Do seu fã, meu irmão. Obrigado. Um pouquinho, ó. Aqui é a base, meus meninos aqui. Então, aqui é a base, os meninos estão ajeitando. Esse sub aqui é um sub que acompanha o Rafa, como eles estão em torneio, Rafa e Baiana O Rafa cedeu pra usar também, aqui pra eles, é um subativo, o JSUB da DB Tecnico, porque é tanta DB na minha vida, o DB Tecnico é alemão O Vitor já tá aqui E o Regivan aqui, vamos ver Aqui é a parte de engineers, da banda E uma CL3, aqui pra ser usada de monitor E aqui é a outra parte que fica pro Rafa, né? Eles trazem a mesa de som deles, que é uma V1 colocada, como também outra SD8 lá na Freed E um monitor aqui, de Kio também, com um DB DB germânico, DB alemão E aqui, ó Tudo certinho E a banda aqui já, nas suas conferências E a banda aqui já, nas suas conferências